O amor é um sentimento de afeto. Mas para Jesus, amor é a atitude. A atitude amorosa de acolher a si mesmo e ao outro do jeito que se apresenta. Para Jesus, o amor tem que ser incondicional. Nós, seres humanos, temos uma ideia bastante deturpada a respeito do amor. Para nós, para a grande maioria de nós, o amor se transformou numa relação de trocas. Você prova que me ama se eu te amo se deixou de ser amor para ser um negócio. Para Jesus, não. Para Jesus, o amor responde por si mesmo. É uma escolha de beneficiar, de acolher, de ajudar, de atender ao próximo. Aceitando-o como aceitamos a nós mesmos no estado em que estamos. Para Jesus, o amor tem algumas características fundamentais. Ele tem que ser radicalmente transformador. Impactante. No sentido de que a alma que receba o amor se transforme através desse amor. Ainda diz-nos, Jesus, que o amor é fundamentalmente misericordioso. Quem ama não se prende aos aspectos negativos ou aversivos da pessoa que ama. Diz-nos, Jesus, que o pagamento do amor é um ato de se amar. Ora, quando nós encontramos a Jesus, o eixo da nossa transformação deve ser esse amor. O mestre nos afirma que os seus seguidores seriam reconhecidos por muito se amarem. Se nós, sendo cristãos, guardamos mágoas, rancores uns dos outros, estaremos nos afastando de Jesus. Devemos nos voltar para Ele e buscarmos aonde estamos errando. Então, cabe aqui uma pergunta. Por que não conseguimos trazer para nós o amor segundo o que nos ensinou Jesus? Por uma razão muito simples. Por que não conseguimos ver as pessoas como Jesus as via? Jesus olhava as pessoas sem as classificar. Ele as via como eram alvos do amor de Deus. Nós, entretanto, classificamos as pessoas. Nós as selecionamos, discriminamos. Nós, vemos-as com as suas características. São boas, são más. São limpas, são sujas. São dignas, são indignas. Pensam como nós, não pensam. São cristãs, não são cristãs. Mas, fazendo assim, montamos um banco de dados. E quando desejamos, podemos lá, rapidamente, tirarmos, extrairmos aquilo que podemos nos apropriar de cada uma dessas pessoas. Quando Jesus acolhia as pessoas, ele as fazia compreender que as amava e as aceitava como elas se apresentavam. E não pelos seus bens, pelas suas posses. E elas podiam, então, compreender que, pelo amor que nutriam umas pelas outras, é que estavam se elevando na presença do amor. Cabe-nos, então, retificarmos o nosso entendimento a respeito do amor. O amor nos redime perante a própria vida. Porque a vida é o amor. Deus é o amor. E a única resposta que nós podemos ter perante a vida, é o amor que nós devolvemos à vida. A resposta a todas as perguntas existenciais é o amor. Fiquem na paz do amor. Fiquem na paz do amor.